Oi meus amores, tudo bem com vocês? Vou iniciando mais um vídeo aqui no canal, mas antes de começar o vídeo já deixa seu like aí, se inscreve no canal pra quem não for inscrito e bora pra mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vim trazer pra vocês algumas novidades, algumas coisas que vem acontecendo, né? Eu vou logo adiantando que a novidade não é gravidez, por enquanto, pretendo engravidar sim, só que só quando eu tiver a minha própria casa, tá? Acho que vocês repararam, né? Que eu tô num lugar diferente, então, adivinha o que que é, gente? Já me mudei, né? Me mudei, não tô morando lá em casa, não tô morando mais lá em cima, tô morando no mesmo terreno, só que é na casa de baixo, né? Na casa do pai do meu esposo, e minha casa ficou lá em cima vazia. Jéssica, mas por que que você abandonou a sua casa? Minha cunhada, recentemente, ela foi embora daqui, ela morava aqui, nessa casa, e o Braia abaixou toda a televisão. Peraí, ela tá aqui, fala oi. Oi, que dia, oi, oi. Ai, que coisa malulita, não aguento. Ai, gente, eu não aguento esse menino, tá tão gostoso. Oi, pessoal, oi. É muito lindo. Então, gente, deixa eu aumentar aqui um pouquinho pra ele, pra eu começar a gritar. Ah, bom. É... Que nem eu falei pra vocês, minha cunhada saiu, né? E ela sugeriu pra gente descer pra casa não ficar sozinha também, e é fácil o acesso, né? É aqui, ali na frente, ali na frente é a rua, né? E é fácil o acesso. Pra mim subir pra minha casa, tem que subir o morro daqui e subir mais um pra chegar na minha casa. E quando chove, me impossibilita de sair, né? Eu fico só dentro de casa. E por enquanto eu tô aqui, né? Eu tentei gravar a minha mudança, tentei de tudo pra gravar, mas aqui, ó, não deixou eu gravar. Aqui, a minha cabeça tava tão confusa, sabe? Com medo. Porque quando eu tô na minha... Quando a gente, assim, que é inseguro, tá na nossa área de conforto, fica impossibilitado, né? De a gente dar um passo na nossa vida, né? Aqui não é meu, não quero isso aqui pra mim. Deus que me livre, né? Eu sei, né? É do pai do meu esposo, quanto dos irmãos do meu esposo, precisar ter onde morar, né? É só até eu arrumar um dinheirinho e comprar o que é meu. Com fé em Jesus, não vai demorar. Eu creio em Deus que não vai demorar, né? Então, é isso. A novidade é essa, que eu não moro mais na minha casa, eu moro aqui embaixo, por enquanto. Que logo eu vou estar na minha casa. É, não sei se o meu sogro tá muito contente, né? Deu estar aqui embaixo, mas tá tudo bem, graças a Deus. E eu não gravei pra vocês, gente, porque quando eu tô com ansiedade atacada, eu acho que é assim que se fala, não sei. Eu fico chorando, eu fico agoniada, minha expressão é de tristeza, é de chorar, sabe? Então, eu prefiro ficar quieta na minha. Se eu pudesse me esconder num buraco, eu me escondia e quando passasse eu voltasse. Mas não é assim que a vida segue, não, né? Agora eu tenho um pequenininho. Né, mãe? Eu tenho um gotozão. E é diferente agora, né? Eu tenho ele, meu companheiro, né? O papaizinho dele tá trabalhando, o amor da minha vida tá trabalhando. E é isso, gente. É isso que eu queria falar pra vocês. Essa é a novidade. Que eu me mudei. Tentei gravar pra vocês também, mas como é só eu e meu esposo, pra me mudar pra essa casa, trazer tudinhas, coisas, demorou quase uma semana. Eu que pintei ainda. O quarto, eu só pintei aquela parte ali, ó. Meu guarda-roupa. Meu guarda-roupa. Meu guarda-roupa quebrou. Né? Meu guarda-roupa quebrou. É, o que mais? Eu pintei a sala. Pintamos a cozinha. Né? Eu acho que a gente não vai fazer muita coisa aqui, não. Mas só vamos cuidar mesmo, tampar os buraquinhos das telhas, ó. Tampar aqueles buraquinhos ali. Tá vendo? E é isso. Peço desculpa pra vocês por eu não ter gravado, né? Mas agora eu vou gravar. Eu chorando, triste, feliz, eu vou gravar, tá bom? E eu espero que vocês me acompanhem aí nessa nova jornada, né? Da minha vida, da nossa vida. E espero que dê certo, né? Mas o fé em Jesus vai ser por pouco tempo, né? É, não quero roubar nada de ninguém. Deus que me livre. Eu sei que isso aqui é do meu sogro, dos filhos dele, né? Mas eu já conversei com meu esposo, né? Meu esposo é um rapaz esforçado, graças a Deus, trabalhador, né? E ele merece ter o que é dele. Com fé em Jesus, gente. Com fé em Deus, eu creio que o meu esposo é o cantinho dele. Ó, dançando, gente. A ver se eu aguento. Eita! Tchá! 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 Tchá, 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 tchá! O filho de vocês gosta de bolo fofo também? Não sei se dá pra vocês verem. Olha lá. Porque o meu ama bolo fofo. Eu posso pôr outro desenho, ele não gosta. Ele gosta de bolo fofo. Eu vou tentar outros desenhos pra ver. Mas até agora é só o bolo fofo que ele se interessou. Essa aqui, ó. Minha cunhada levou minha cama box. Aí eu fiquei com a cama dela. Dela não, que agora é minha, né? Porque a gente bateu um rolo. Ela levou a minha box. E eu fiquei com essa cama aqui. Né? E é isso. Aí se vocês quiserem, tá? É um turnozito. Vocês deixem aqui no comentário também, tá bom? É... Tá chegando o Natal. Gente, eu amo o Natal. Eu tenho que ficar firme, forte e feliz. Porque eu adoro fazer as coisinhas de Natal. Amo, amo, amo. O Natal e o Ano Novo. Eu gosto. Eu gosto de uma festinha. Eu gosto de uma farrinha. Eu amo. E é isso, minha gente. Espero que você esteja feliz, né? Por enquanto não é minha casa. Por enquanto, né? Mas eu vou ter a minha casa, com fé em Deus. Minha casa vai estar lá. Quietinha. Por enquanto também, não sei. Se um dos... É, Gaga. Se um dos... Irmão do meu esposo precisar. A casa lá em cima vai estar aberta pra eles. Até pro meu sogro, né? E é isso, gente. Qualquer coisa eu vou atualizando vocês, tá? Mas por enquanto é isso. Deixa aqui no comentário, por favor. Tá? Se vocês gostaram da novidade. Não é minha casa ainda, né? Mas é um avanço, né? E eu que sempre fui ficar guardada dentro de casa. É... Ficar na minha zona de conforto. Isso mudou um pouquinho, né? Aqui tem vizinhos. Lá em cima não tinha, né? Mas se eu não podia berrar. Aqui eu tenho o vizinho. Aqui é... Ali na frente é a rua. Né? E é isso. Eu já comentei com o meu esposo. Pra gente começar a juntar um dinheiro bom. Porque eu quero sair daqui e ir pra frente. Eu não quero voltar lá pra cima, né? Mas é isso, gente. Eu vou finalizar o vídeo aqui com vocês. Porque eu tô afim de gravar outras coisas. Vocês que gostam de vídeo de sair. Tô afim de gravar outras coisas pra vocês, tá? Então acompanhem aí, tá bom? Bom, amores. Agora eu vou tá deixando passando aí o mês-versário do Braia, tá? Foi bem simplesinho. Mas vou tá deixando passando aí, tá bom? E é isso, gente. Eu vou finalizar o vídeo aqui. Vou editar esse vídeo. Hoje é sexta-feira. Deixa eu ver que dia. Porque ele vai hoje, esse safado. Hoje é dia 16 de dezembro. 11 horas da manhã. E ele vai hoje com fé em Jesus. Amei meu cabelo, fiz uma semi-definitiva. Lavei ele esses dias e só passei o secador. Ficou lisinho, lisinho. Tá vendo? O ano inteiro eu tô com a juba dessa lapa. Final de ano, pelo menos, o cabelo tem que tá lindo, né? Ah, foi, viu? Ó, dançando. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Ai, que gostoso esse menino. Anda, beba. Tchau. Tchau. Tchau, pessoal. Eu acho que vocês já viram, né? O vídeo que eu tô... Não moro na mesma casa mais. Eu mudei, né? Eita, eita, eita. Hoje é o mês-versário do Brian. Na verdade, ele fez sete meses, dia cinco. Hoje é dia 13. Né? Porque só deu pra gente comprar as coisinhas hoje. E o topo do bolo ficou pronto hoje. Vamos ver se vocês adivinham do que vai ser. Dá oi, amor. Pra sempre que você não parece, né? Você acidentou, gente. Mostra seu dedinho rapidinho. Olha, você acidentou no serviço. Não vai começar a pagar INSS, porque o negócio tá feio. Vamos ver se vocês adivinham. Olha, eu vou ver se vocês adivinham. Mas vai sair desse menino bonito. Né, mãe? Faz tempo que você não aparece também, mamãe. Não é gostoso. Ó, pessoal, deixa seu like. Deixa? Deixa seu like. Vai ser com o dedinho. Deixa seu like. Gente, é como ele tá bonito, tá grandão, despeita. Ele falou, hein, gente. É, falou. Falar de boa dele, mas falou. Ai, que menino celoso. Celoso. Vamos fazer uma exerçadeira de sete meses, gente. Então, bora lá. Vou mostrar pra vocês o bolinho que minha esposa comprou. Já vai comer teu pãozinho? Vou. Ai, também quero. Peraí, gente. Ó, cheio de bagunça aqui. Aqui é o remédio de minha esposa. Que teve aqui no médico. Olha, tem até sangue no papel. Que nem gostei. Ai, é complicado. Deixa eu mostrar pra vocês aqui o topinho de bolo. Deixa eu virar a câmera. Mores, ó, esse topo de bolo do Frajola deu 20 reais. Ó, que coisa mais linda. Sete meses. Aí tem os Frajolitas. E o nome do meu neném. Como lindo? Maravilha, gente. Agora eu vou mostrar o bolinho pra vocês. Cadê aqui? Mores, olha só. Essa perfeição desse bolo maravilhoso. Meu marido comprou no... Compre bem. Ele é de... De que, amor? De leite em pó, né? De leite em pó. Agora bora lá colocar os trem. Vamos ver. Meu tripé... Meu tripé não tá aqui, tá, gente? Por isso que eu vou improvisando aqui, tá bom? Vou colocar os Frajolitas. Que coisa mais linda. Que coisa mais linda. Opa, opa, opa. Que lindo. Ai, que tudo. Sabe o que tá bom, amor? Uhum. Tá bom, né? Uhum. Tem uns... Tem uns Frajolas escondendo o outro. Mas não tem problema, não. Uhum. Né? Uhum. Tá bom. Né? Uhum. Esse Braga não ficou muito alto? Não tem que cortar? Bônus? Peraí, gente. Agora sim, ó. Ficou bom, tá vendo? Só pra tirar foto, gente. Eu... Tem gente que faz um exversário com festa. Chama os familiares, né? Ah! Iti! Ei! Ei, bonitão! Gotosão! Delícius! A gente que faz festa, né? Tudo. Só que... Eu gosto de... Tirar foto, sabe? Eita, eita. Então eu vou preparar as coisas lá pra te poder tirar foto. Amores, ó. Coloquei o edredom dele branco. E o bolo ficou aqui. Ops, ele quer pegar. Olha só que lindo. Lindo, lindo, lindo. Eu amei. Vou finalizar o vídeo aqui com vocês. Eu espero muitíssimo que vocês tenham gostado, tá? Por favor, gente. Já deixa seu like aí. Se inscreve no canal pra quem não for inscrito. É de graça. Não cobro nada, não. E é isso, gente. Vou finalizar o vídeo aqui, tá? Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau.